E aí, censuradas! Hoje nós chegamos em Montenegro, que é o país mais desconhecido da nossa viagem. A capital é Cotô, que tá aqui atrás de mim. Vocês podem ver essa muralha em volta da cidade. É uma muralha em formato de triângulo e aí é só essa partezinha mesmo que a gente vai. Não sei se vai dar pra olhar no vídeo, mas ali também tem uma escadaria. Tem 1350 degraus e no meio dela tem uma igreja e lá no final tem um castelo, mas assim é muito degrau, acho que a gente não vai. Fora isso, eu vou levar vocês comigo pra conhecer a cidadezinha na parte de baixo. Tchau! 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 E ali, que eu acho que é a subida clandestina, ali é a subida real oficial. E ali, que eu acho que é a subida. E ali, que eu acho que é a subida. E ali, que eu acho que é a subida.